Tanto em Naruto quanto em Boruto, nós fomos e somos impactados por poderosos Jutsus, que são muito bravos, não é verdade? Mas existem algumas técnicas tão poderosas que nós não vemos sempre. Existem alguns Jutsus que podem até mesmo matar ou ferir os próprios usuários. E é justamente sobre essas técnicas que nós vamos falar hoje. Aqui hoje, nesse vídeo, você vai ver as 5 técnicas, os 5 Jutsus que podem ser utilizados apenas uma vez. Será que você se lembra de todas? Antes de mais nada, eu acho que vocês já sabem que a técnica mais poderosa de todas, sem dúvidas, é a sua inscrição. É óbvio né galera? Isso não é conversinha, é muita verdade, porque sem vocês aqui nesse canal, não seríamos nada. Se hoje o canal está crescendo, com certeza é graças a vocês. Então se você está chegando aqui hoje, for sua primeira vez, ou se você está sempre assistindo nossos conteúdos, mas ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, clica aí no botão, aqui é conteúdo direto sobre Naruto e Boruto, sempre para deixar vocês a par de tudo desse universo lindo, beleza? Conto contigo, muito obrigado pela força sempre! Acho que se tem uma coisa que todo mundo gosta de ver no universo de Naruto, são as técnicas, não é mesmo? E não importa o estilo, pode ser no ninjutsu com aquelas técnicas elementais incríveis, pode ser no genjutsu com aquelas ilusões de pirar o nosso cérebro, ou até mesmo no taijutsu com aqueles porradeiros insanos de tirar o fôlego. Mas hoje nós vamos além, vamos falar daquelas técnicas roubadas que os ninjas só conseguem utilizar elas em último caso, e muitas vezes só podem ser utilizadas uma vez só. Vamos começar! Para começar essa lista com o pé direito, a primeira técnica é, sem dúvidas, o oitavo portão da morte, utilizado pelo Maito Guy, ninja da Vila da Folha, no episódio 420. Os oito portões da morte são praticamente oito tenquetsos especiais espalhados pelo corpo, onde o oitavo portão é o portão da morte e fica localizado no coração. Quando o usuário treina excessivamente numa quantidade incrível de intensidade, como o Guy fez durante sua vida, ele passa a ter controle total sobre todos os oito portões, e consegue automaticamente atingir esse poder. E o oitavo portão é conhecido como o portão da morte, ou seja, uma vez aberto, já era. Ao fim do seu poder total, o usuário vai ser morto. No entanto, até lá ele ganha uma quantidade de poder absurda, e pode ser até mesmo comparado com um deus. E para você ter uma ideia, Guy utiliza a técnica contra o Madara de Inchuriki, e quase consegue matá-lo. A segunda técnica dessa lista é a reencarnação da própria vida, utilizada pela Shio, ninja da Vila da Areia, no episódio 27 de Naruto Shippuden. Com esta técnica, o usuário pode trazer de volta alguém que já morreu, mas em troca, o usuário perde a própria vida. Shio utiliza essa técnica no Gara, que já estava morto pelo fato da Akatsuki ter tirado o Shukaku, a besta de uma cauda de dentro do seu corpo. A terceira técnica dessa lista é o Izanagi, utilizado por vários ninjas, mas de exemplo aqui vamos utilizar o Danzu, ninja da Vila da Folha, no episódio 358 de Naruto Shippuden. Izanagi é um poderoso genjutsu lançado pelo próprio usuário, onde ele tem a habilidade de trocar a realidade, onde ele se feriu, por uma ilusão onde ele está bem, e assim consegue praticamente escapar da morte. Danzu utiliza a técnica para escapar do genjutsu do Shisui, então a realidade onde ele havia caído no genjutsu desaparece, e a ilusão onde ele nunca teria caído no Shigenjutsu é a que passa a se tornar a verdade. Só por curiosidade, deixa eu te contar aqui os ninjas que conseguiram utilizar o Izanagi, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Foram esses, Rai, Naka, Baru, Madara, Obito e Danzu. Ah, e uma observação, o Izanagi só está aqui nessa lista porque o usuário, no máximo, vai usar essa técnica uma vez, porque toda vez que o usuário utiliza o Izanagi, ele perde a visão em um olho, então se ele utilizar duas vezes essa técnica, ele automaticamente ficará cego, né? Então eu acredito que nenhum ninja seja louco de usar ela duas vezes. Só o Danzu, que é um caso a parte, não é uma exceção, né? Que conseguiu utilizar várias vezes o Izanagi. A quarta técnica dessa lista é o C0, Arte Final, utilizada por Deidara, no Kenin da Vila da Pedra, no episódio 124 de Naruto Shippuden. Deidara possui uma boca no peito com ligação ao seu coração, onde ele alimenta com grande quantidade de argila. Em seguida, todo o seu corpo e chakra é amassado até o coração, até o momento em que entra em colapso e explode de forma colossal num raio de 10 quilômetros. Deidara utiliza essa técnica como o último recurso para matar Sasuke Uchiha, mas o Emo de Sharingan consegue escapar no último segundo, e assim, por consequência, Deidara se mata à toa. E pra fechar com chave de ouro, né, pra ficar lindo aqui, a última técnica da nossa lista é a multiplicação mútua dos papéis explosivos. Nome muito grande, né, mas a técnica é utilizada por Tobirama, o segundo Hokage, ou seja, o Kage da Vila da Folha, no episódio 378 de Naruto Shippuden. O usuário da técnica cria vários papéis explosivos, que se juntam ao alvo pretendido, e em seguida, os papéis explodem, e invocam mais papéis que também explodem, e invocam ainda mais papéis bombas, formando quase que infinitas explosões consecutivas. O problema? O problema é que o usuário que aplicou a técnica morre junto, devido às constantes explosões que os papéis bombas causam. E esse foi o vídeo, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários se existem mais técnicas que eu não falei, porque eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo, e sem mais, meu nome é Rafael Peixoto, e esse é o Nerd na Net. Obrigado.